Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nassu Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês anúncio importante da Fonte Nova. Você, torcedor, você tem problemas na hora de comprar ingresso? Você tem problemas? Pois bem. Vou trazer aqui agora pra vocês informações sobre mudanças no sistema pra comprar ingresso. Eu, graças a Deus, tem muitos anos que eu não sei o que é comprar ingresso. Muitos anos eu sou sócio torcedor. Ou eu entro com meu sócio, ou às vezes eu entro com minha imprensa. Então, assim, graças a Deus, tem muitos anos que eu não compro, mas o que chega de reclamações referentes à compra de ingressos, ao sistema que trava, a não achar ingressos, são muitas. E a Fonte Nova, visando melhorar, trazer uma experiência melhor pro torcedor do Bahia que compra ingresso, eles anunciaram uma mudança que eu espero que realmente surta efeito positivamente para o nosso torcedor do Bahia, que merece, sim, ser bem tratado. Vou trazer também nesse vídeo de agora, informações sobre arbitragem. A arbitragem já foi definida, vou trazer pra vocês aqui. Deixa nos comentários, daqui a pouquinho, se vocês gostam desse árbitro. E também, Luciano Juba, ele fala sobre o próximo confronto contra o Fortaleza. É um adversário difícil, é um adversário que vem bem no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo muito complicado após o jogo do Bahia. Então, bora ver o que a Kivuivoda vai preparar para esse confronto de sábado, de amanhã, contra o nosso Bahia. E o que Rogério Senna vai responder em contrapartida também. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você, Bahia, se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo. Olha fora, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda, eu vou começar esse vídeo de cara logo, trazendo para vocês informações sobre a nova forma de comprar ingresso da Fonte Nova. Lá na página Vumbora Bahia, eles colocaram o seguinte, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, opa, aqui, Casa de Apostas Arena Fonte Nova terá nova plataforma de venda de ingresso. A empresa global Ingress, ou Ingress, iniciará a operação na partida entre Bahia e Criciúma, no dia 29 de setembro. A Casa de Apostas Arena Fonte Nova fechou com a Ingress, empresa global de entretenimento e líder na América Latina, para ser a nova plataforma responsável pela comercialização de ingresso de jogos. O serviço da nova parceria já entrará em vigor para a partida entre Bahia e Criciúma, que será realizada no dia 29 de setembro, daqui a nove dias. A mudança visa modernizar o acesso do público, facilitando o processo de compra com uma plataforma que possibilite um maior número de acessos simultâneos. Era um problema que travava muito, além de combater a ação de cambistas e aumentar a segurança digital de torcedores e visitantes. Os clientes terão à disposição um sistema seguro, prático e tecnológico, com transações 100% digitais, aplicativos e QR Code online, e integração com os programas de sócio-torcedor. O novo sistema se aplica a ingressos de todos os setores. Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Fonte Nova, vou te mostrar daqui a pouquinho, escolher o jogo desejado, e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. O ingresso será disponibilizado com um QR Code dinâmico, no aplicativo da Ingress. No acesso ao estádio, a leitura será feita exclusivamente pelo QR Code, através do celular, não sendo realizada por meio de impressão de ticket. Não vai precisar mais daquele papelzinho no ticket. A Ingress também venderá os ingressos com desconto para sócios. E o cadastramento na plataforma também será importante para o Sócio Esquadrão na fonte, já ir se preparando para o futuro processo de check-in que será feito na plataforma, ou seja, todo mundo vai ter que fazer cadastro nessa plataforma. As vendas presenciais estão mantidas nas lojas do Bahia, nas lojas dos shoppings, na bilheteria da Fonte Nova, conforme divulgação e cronograma de venda de cada jogo. Então está aí para vocês, informações importantes. Então quem é sócio torcedor também vai precisar fazer o cadastro, eu vou ter que fazer cadastro, todo mundo vai ter que fazer cadastro. E está aqui, estamos dentro do site da Casa de Aposta Fonte Nova, mais simples e mais rápido. A partir do próximo jogo, seu ingresso mais simples e mais rápido, compra online pela Ingress. a mais nova parceira da Casa de Apostas Fonte Nova, tá? Então está aqui, vai ser por aqui que você vai comprar o seu ingresso a partir do próximo jogo aqui na Fonte Nova, tá? Bom, agora vamos falar sobre arbitragem, Bahia e Fortaleza. O que é que vocês acham desse rapaz aqui? Rafael Claus será o árbitro entre duelo entre Fortaleza e Bahia. Rafael Claus será o árbitro da partida. vocês gostam? O que é que vocês acham? Para o jogo válido pela 27ª rodada, a CBF já divulgou a equipe de arbitragem para Fortaleza e Bahia. Será o paulista Rafael Claus, o árbitro central. Seus assistentes, Danilo Ricardo Simo Manis, Daniel Paulos e Oli. Débora Cecília Cruz foi designada como a quarta árbitra e o VAR está sob responsabilidade de Igor Júnior Benevenuto. Então está aí. Árbitro da partida entre Fortaleza e Bahia será Rafael Claus. O que é que você acha dele? Coloca nos comentários aí se ele te traz boas ou mais recordações. E agora, Luciano Juba vai falar aqui para vocês sobre o próximo confronto entre Bahia e Fortaleza. Luciano Juba, Largo Doce. Entrevista com o Luciano Juba, pergunta de Emanuel Nascimento. Juba, para esse jogo é aproveitar o momento ruim do adversário que perdeu na última partida contra o Corinthians e conseguiu os três pontos fora de casa? Bom, a gente sabe que se trata de um jogo muito difícil, um clássico do Nordeste. Então, não é só aproveitar o momento ruim do adversário e sim manter nosso foco, nosso trabalho no nosso objetivo para que a gente possa ir lá, possa fazer um grande jogo e se Deus quiser sair de lá com o triunfo. Pergunta de Samara Figueiredo. Juba, assim como o último adversário que o Bahia enfrentou, o Fortaleza também tem as atenções divididas entre o Campeonato Brasileiro e outra competição, que é o Sul-Americano, no caso. Vocês enxergam essa partida como a oportunidade de ser o primeiro time a derrotar o Fortaleza nos seus domínios no Brasileirão por ter um rival dividido? Bom, a gente sabe que eles... está difícil de perder dentro da casa deles. a torcida apoia muito eles lá, então acho que é uma motivação a mais para eles também. Mas, como falei, a gente tem que manter nosso foco, manter nossa concentração para que a gente possa ir lá, possa fazer o que a gente está acostumado a fazer e fazer um grande jogo e sair de lá com os três pontos, que é o mais importante. Dida Negrão. Juba, com triunfo no último jogo sobre o Atlético Mineiro, o torcedor pode ficar confiante para o resto do campeonato, inclusive na briga por uma vaga na Libertadores? Bom, nosso foco agora, a gente só está no Campeonato Brasileiro, então nosso foco é, claro, pegar uma vaga para a Libertadores no ano que vem, então isso a gente tem que trabalhar firme e forte durante toda a semana e todos os jogos. A gente sabe que tem muito jogo difícil ainda pela frente, mas a gente sabe também que se a gente manter o nosso foco, manter a nossa pegada do jeito que a gente está acostumado, então a gente tem grande chance de no ano que vem estar na Libertadores. Vinícius Daniel, no triunfo sobre o Atlético Mineiro, além do Bahia voltar a vencer, o time também não teve a defesa vazada. Qual a importância de reencontrar o caminho dos triunfos, voltar a não sofrer gol num jogo e recuperar a confiança logo na semana de um confronto na parte de cima da tabela como vai ser contra o Fortaleza? É, a gente sabe que é sempre importante estar sem sofrer gols, até por questão de critérios também na parte de cima da tabela ali, mas até para a moral do nosso grupo também, porque a gente sabe que quando a gente não toma gol, a gente está ainda mais perto do triunfo, então a gente vai seguir trabalhando para que daqui para frente a gente possa tomar o mínimo de gols possível para estar se mantendo bem na parte de cima da tabela. A última pergunta de Luiz Guimarães, Júlio, o Bahia tem mais um jogo importante pela frente contra um Fortaleza que está nas quartas da Sul-Americana e que há poucas rodadas liderou o Brasileirão. Já o Bahia vem de um triunfo maiúsculo contra o Galo e de uma semana completa de treinos. Quais serão as dificuldades desse jogo na sua opinião e com esse tempo maior de preparação, como esse tempo maior de preparação ajuda o confronto? É, como falei, a gente sabe que é muito difícil jogar lá, então não é à toa que eles estão ali no Brasileiro, estava até pouco tempo ali disputando a liderança com o Botafogo, mas, como falei, a gente tem que trabalhar, tem que manter nossa pegada aí para que a gente possa ir lá, possa fazer um grande jogo e conquistar o triunfo que é o mais importante para a nossa equipe, para o nosso torcedor, para a gente estar se mantendo ainda mais na parte de cima da tabela ali e estar brigando pela vaga na Libertadores que é o que nos interessa agora. Aí, galera, para vocês, palavra de Luciano Juba e que seja feita assim. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Está no lugar certo. Fui. Não, 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 não,